E aí galera, ó, já estamos começando a colocar fogo aqui nos ônibus de Uberlândia Cadê a polícia? Cadê o exército? Cadê a autoridade, gente? É a paralisação, viu? Tá todo mundo sabendo agora, não é possível que vai falar que é mentira Vai falar que é mentira? É a paralisação, viu? Vou sair daqui, vou chegar pra... Olha aí, ó, o carro pegando fogo aqui, ó, na casa aqui agora, ó Na rua de trás do Tonho, ó Você até é doida E aí Vamos lá.